Fala galera do canal, hoje estamos aqui com elas, MC Lomi, Gêmeas Lacração, e aí meninas? Minha gente, tamo aqui bem basiquinha pra gravar a coreografia nova da nova música da gente, Predadora. Tá barbada. Aguarde que é sucesso. E não se esqueça, Smartfit tá preparando você pra esse carnaval, então corre numa Smartfit e faça aula no Footdance e vamos meter dança junto com a gente. Uau! E aí, DJ, e aí, batidão estronde, ele foi dão de caçador, logo pra gente que é ser linda. Ué! Tá brincadeira de ser rainha da selva, achei um leão nino e fui dar uma desperta. Ele chegou bem devagar, mas eu sou predadora. E vou te pegar, 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 cuidado que eu sou má. Ele diz que vai caçar e eu tô risada à toa, que quem caça é nóis, as meninas é predadora. Estilo selvagem, felina de ser, ficou de queixo caída, presa pode ser você. Sou predadora, os de touro eu vou caçar, sou predadora, leone não vem pra cá. Sou predadora, sagitário nem se chega, eu sou felina e tu vai virar minha pedra. Sou predadora, capricórnio eu já falei, já falei, eu nem aí, pode vir de cada vez. E aí, DG, e aí, batidão estrondo. E aí! Tá brincadeira de ser rainha da selva, achei um leão nino e fui dar uma desperta. Ele chegou bem devagar, mas eu sou predadora. E vou te pegar, 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 cuidado que eu sou má. Ele diz que vai caçar, e eu tô risada à toa, que quem caça é nóis, as meninas é predadora. Estilo selvagem, felina de ser, ficou de queixo caída, presa pode ser você. Sou predadora, os de peixe eu vou pegar. Sou predadora, vem aquário me afogar. Sou predadora, libiano, vim se chega. Eu sou felina, e tu vai virar minha presa. Sou predadora, capricórnio eu já falei, já falei, eu nem aí, pode vir de cada vez. E aí, DG, e aí, batidão estrondo. Saída presa, pode ser você. Sou predadora, os de touro eu vou caçar. Sou predadora, leone não vem pra cá. Sou predadora, sagitário nem se chega. Eu sou felina, e tu vai virar minha presa. Sou predadora, capricórnio eu já falei, já falei, eu nem aí.